Me sinto confortável em dizer que já foi O que dói na gente não bate no outro E o que vem depois A culpa é de ter sustentado Sentido tudo por dois Me ensinaram a engolir o choro Nessas eu quase me afoguei Cresci na mentira e achando bonito Querer ser alguém que eu nem sei Se eu seria fã O exemplo que eu tive em casa a caminho Confesso, eu nunca quis ir Apesar de saber o correto Tem um lado mau que faz querer seguir ali Pedi que não caísse mais Nessa tentação de querer ser pros outros Sem saber quem são Me negaram, colo eu sei Cresci querendo aprovação Agora o sentido de quando tentei existir Em histórias que nada tinha a ver comigo Talvez seja isso, né? Aquela ideia não bate, a conta não fecha Eu não questionei E se tinha regra Acabei quebrando Quando escrevi essa Então é óbvio que eu quero te ver Naquele palco brilhar Mas além disso, é muito mais óbvio Que todas as noites eu oro Pra que Deus te faça brilhar todos os dias Porque pra mim não vai fazer sentido Te ver brilhar em um palco Sendo só a MC Luana Eu quero que a Luana esteja ali pronta Pra receber todo o amor que ela vai ter Eu sou a MC Luana de quem não conhece